Bredinha, quero te falar pra não desistir jamais. Sei que é difícil, sei que você vai encontrar muitas barreiras, mas continue acreditando nos seus sonhos, que eu tenho certeza que isso é o que mais vai valer, que você continuar com a sua caminhada, continuar acreditando, tendo o apoio dos seus pais, das pessoas que realmente te amam. Então é eles que você tem que ouvir e jamais desista, tá bom? Tá bom. Beijo! Beijo.